Olá, boa tarde, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Luana Karen, que tem informações para a gente. Luana, boa tarde. Olá, Leandro, boa tarde, boa tarde a todos. Daqui a pouquinho, o presidente em exercício Michel Temer recebe o deputado federal Sérgio Santos do PMDB, Sérgio Souza, perdão, do PMDB do Paraná, aqui no Palácio do Planalto. Mais cedo pela manhã, o presidente Temer se reuniu com ministros para tratar dos Jogos Olímpicos que começam daqui a 59 dias no Rio de Janeiro. Temer disse aos ministros que todos os setores do governo devem estar organizados durante os Jogos. Ele falou ainda que vai se reunir no dia 15 de junho com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bá, para dar uma injeção de ânimo e de segurança institucional em relação aos preparativos para o evento. Veja um trecho da fala do presidente. As Olimpíadas hoje significam muito para o país, especialmente no momento em que há uma certa falta de crença no país. É importante que nós tenhamos Olimpíadas muito regulares, com todos os setores muito bem organizados. Quando faltar dinheiro, nosso ministro está fazendo, já vem em socorro de todos, acho que é preciso, juntamente com o nosso ministro do Planejamento, e os ministros todos que estão aqui, de alguma maneira, estão envolvidos nessa matéria. Mas a simbologia das Olimpíadas, não preciso dizer isso, mas às vezes dizer trivialidades é importante, porque para nós, no concerto nacional e internacional, o sucesso das Olimpíadas significa sucesso no nosso país. E eu quero também dizer aos senhores e à senhora que no dia 15 eu vou fazer uma visita ao Centro Olímpico, e lá terei um encontro também com o presidente do COI e com outras autoridades lá do Rio de Janeiro. E, portanto, muitos dos que estão aqui serão chamados para nos acompanhar nesse encontro. O que é que faremos no dia 15? Faremos uma visita, em primeiro lugar, acho que muitos dos senhores já conhecem, o Centro Olímpico, eu vou ter um primeiro contato. Faço uma visita, tenho este encontro com o senhor presidente do COI, até para dar uma injeção de ânimo, porque de vez em quando há uma ou outra afirmação relativa à eventual doença, a zika, ou então uma insegurança. Nós temos que dar uma injeção de ânimo, mais do que injeção de ânimo, uma injeção de segurança institucional para que ele possa também, digamos, veicular, transmitir estas informações a todos aqueles com quem ele se manifeste. E isto, naturalmente, será noticiado pela imprensa, acho que será um grande momento em que nós podemos prestigiar o fenômeno das Olimpíadas. Então, eu quero dizer, meninos Padilho, que no dia 15, nós sairemos pela manhã daqui, vamos ao Rio de Janeiro, talvez a maior parte dos que estão aqui nos acompanharão para nós termos este encontro lá no Rio de Janeiro. E, mais uma vez, reiterar que talvez os senhores tenham que fazer muitas outras reuniões para chegarmos com muita tranquilidade ao mês de agosto, quando se darão as Olimpíadas no Brasil. Aliás, é interessante, a gente sempre fala dos Jogos Olímpicos e se esquece um pouco dos Paralímpicos, que vêm logo depois. Então, tudo isso tem que estar na nossa pauta e nas nossas preocupações. E, após essa reunião, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que a Olimpíada vai causar um duplo efeito. Veja um trecho do que disse o ministro. A presença do presidente Michel, respondo agora, foi colocar para toda a equipe a grande esperança que o mundo tem em relação a este evento, que será visto por entre 5 e 6 bilhões de pessoas no mundo e que é uma oportunidade ímpar para o Brasil. Então, sim, mostrar as suas belezas, como é o Brasil, como são os brasileiros, como a gente recebe, que ficou muito bem marcado na Copa do Mundo, como é que vive o brasileiro dentro do Brasil, que entusiasma turistas a vir conhecer o nosso país. Então, tem um duplo efeito. Nós vamos ter uma herança que é material, todas essas instalações que estão sendo construídas para os Jogos Olímpicos serão utilizadas pela população depois, que é uma grande herança, mas seguramente nós vamos aumentar em muito o nosso potencial turístico. Por quê? Porque 5, quase 6 bilhões, quem sabe 6 bilhões de pessoas vão ver o que está acontecendo e como é o Brasil, o nosso solo, a nossa praia, as nossas belezas naturais. A nossa gente, o brasileiro é um povo alegre, um povo bonito. Portanto, nós temos certeza que este evento vai nos dar a franquia internacional. E cientistas brasileiros publicaram em um dos mais importantes jornais da América Latina um artigo afirmando que o contágio pelo Zika vírus durante o período das Olimpíadas não é motivo para adiar a vinda ao Brasil, nem a data do evento. Cientistas brasileiros publicaram um artigo argumentando que o risco de contágio do Zika vírus no período das Olimpíadas e Paralimpíadas não é motivo para adiar a data do evento no Brasil. O documento é uma resposta à carta aberta enviada por cientistas de pelo menos 15 países à Organização Mundial da Saúde pedindo o adiamento dos Jogos ou a troca de pai e sede por causa do Zika vírus. No artigo de resposta, pesquisadores brasileiros da Fundação Oswaldo Cruz e Fundação Getúlio Vargas avaliaram a incidência dos casos de dengue desde 2010 nos meses de agosto e setembro no Rio de Janeiro, os mesmos dos Jogos. Dengue e Zika vírus são transmitidos pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti, que segundo os pesquisadores, reduz fortemente a atividade vetorial quando está em temperatura mínima abaixo de 22 graus a 24 graus. A média do inverno carioca é uma variação entre 19 e 26 graus e, por isso, o adiamento para meses mais quentes só agravaria o risco de contágio no período dos Jogos. Com base nas estatísticas, os autores do artigo estimam que entre os 350 mil a 500 mil turistas esperados para os Jogos devem ocorrer quatro casos de dengue, rebatendo a preocupação de que os turistas possam levar para seus países. O Zika vírus, os cientistas brasileiros publicaram que a disseminação provavelmente já ocorreu principalmente no período do Carnaval, já que o Rio de Janeiro é um destino turístico internacional nessa época. O artigo lembra que o vírus já foi registrado em cerca de 60 países e orienta para as medidas de proteção individuais, como o uso de repelentes e o uso de preservativos no caso de relações sexuais. É, mas atenção, cientistas brasileiros reforçam que mulheres grávidas devem evitar, mesmo assim, viajar para países que registraram a presença do Zika vírus por causa dos possíveis efeitos nos bebês. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário definiu as ações das redes de assistência e previdência social na atenção às crianças com microcefalia. As medidas vão apoiar o requerimento do benefício de prestação continuada para as crianças. O governo federal vem tendo uma grande preocupação em esclarecer o mais rápido possível aquelas crianças que foram consideradas suspeitas apenas pela medida do perímetro cefálico. Em função disso, o Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, firmaram uma portaria conjunta estabelecendo uma estratégia de ação rápida, que tem por objetivo, desde a busca ativa das crianças em casa, a viabilização do transporte dessas crianças e a realização de exames em centros de referência que permitirão não só estabelecer o diagnóstico preciso da microcefalia através de exames como uma ecografia transfontanela ou uma tomografia, mas verificar se existem outras malformações conjuntas associadas à microcefalia, como danos de visão auditivos ou alterações outras, como danos articulares ou outras malformações. A partir disso, a criança sai desse centro de referência de diagnóstico com um laudo circunstanciado completo. Esse laudo vai permitir que, lá na frente, o perito do INSS, já com informação precisa, tecnicamente abalizada, poderá conceder o benefício da prestação continuada de uma forma mais ágil e mais efetiva, mais eficiente, mais eficaz, para que essas famílias recebam esse auxílio, que será extremamente importante para auxiliar famílias que têm uma situação de extrema pobreza, agravado ainda pelo fato de terem um filho com microcefalia e que vão precisar do amparo do Estado, o conforto e o acolhimento da sociedade como um todo e, especialmente, dos serviços assistenciais, tanto da saúde quanto da assistência social. O ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, falou agora há pouco sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para este ano. Segundo o ministro, o governo está liberando R$ 28,2 bilhões para os gastos no PAC e nos ministérios. Isso vai ser feito a partir de um decreto assinado nesta terça-feira. Outros R$ 8,8 bilhões de créditos suplementares vão ser solicitados ao Congresso para despesas como custos da participação do Brasil em organismos internacionais. Segundo o ministro, o total para despesas é de R$ 38,5 bilhões. Diogo Oliveira disse também que enviará ao Congresso Nacional uma proposta de emenda para conter os gastos públicos. Nós estamos finalizando os estudos para envio ao Congresso de uma proposta de emenda constitucional que tratará daquela medida já anunciada de estabelecer um limite para o crescimento das despesas no governo federal. Esta proposta de emenda também deverá ser acompanhada de algumas medidas que visam a contenção do crescimento das despesas obrigatórias, de modo que nos próximos anos o conjunto dessas ações abra espaço para a retomada de resultados positivos do ponto de vista fiscal no governo federal. E o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, se reuniu nesta terça-feira com secretários de Justiça e Cidadania dos 27 estados brasileiros. O ministro falou que essa foi uma primeira reunião em que foram discutidas as prioridades nas questões ligadas à Secretaria Nacional de Justiça e ao sistema penitenciário. Segundo ele, uma das medidas que poderá ser tomada a curto prazo é a realização de mutirões em todo o país para o julgamento dos chamados presos provisórios, que são aquelas pessoas que foram acusadas de um crime, estão presas, mas ainda não foram julgadas. De cada dez presos, sete são presos provisórios. Nesse aspecto, há necessidade de uma parceria entre Ministério da Justiça, secretários da Justiça, secretários de assuntos penitenciários, com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, CNJ, CNMP, para que nós façamos metas de mutirão. Ou seja, não é possível que alguém fique um ano, dois anos, às vezes três anos preso, provisoriamente, sem que haja uma decisão. A partir do momento que nós consigamos selecionar a porta de entrada, prisão para quem realmente precisa de prisão, para quem cometeu crime com violência, grave ameaça, corrupção e tráfico de drogas, de armas, e consigamos ampliar, dentro do que é razoável e constitucional e legal, a saída daqueles que estão provisoriamente presos, nós podemos investir melhor, mais e melhor. Podemos investir mais e melhor no sistema penitenciário para combater a criminalidade organizada que, infelizmente, assim como no restante do mundo, existe nos presídios. Os agricultores familiares que cultivam babassu, borracha natural, cacau, cana-de-açúcar, feijão e alguns tipos de cereais vão receber um bônus do Programa de Garantia de Preços para a agricultura familiar para custear essas culturas no mês de junho. O percentual do desconto é calculado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para os produtos que, no mês anterior, tiveram preço de mercado inferior ao preço mínimo estabelecido pelo Governo Federal. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Você pode acompanhar as notícias do Governo Federal, às 7 da noite, na Voz Brasil, e às 8 no jornal NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.